A caminhonete, que ficou destruída, foi arremessada para dentro de uma plantação de soja, às margens da BR-060, a cerca de 10 quilômetros de Cidrolândia. O condutor, Melvis Breury, de 72 anos, morreu na hora. Com a violência do impacto, a cabeça da vítima foi arremessada a mais de 20 metros do veículo. O ônibus ficou com a lateral e a frente bastante danificadas. Moradores de um assentamento seguiam para Cidrolândia para fazer compras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus transportava 25 pessoas. 13 ficaram feridas, entre elas, 3 em estado grave, incluindo o motorista. Os primeiros levantamentos já foram realizados. Até o momento, tudo indica que o motorista da Hilux teria invadido a pista contrária. A vítima estava atrás de um caminhão, foi efetuar a ultrapassagem quando colidiu frontalmente com o ônibus. O velocímetro da caminhonete travou em aproximadamente 175 quilômetros por hora. O local onde o velocímetro marcava, ele deixa uma pequena marca. E isso o perito vai indicar para a gente no laudo para que a gente possa instruir o inquérito policial. A gente está aqui agora no meio da plantação, fica a uns 30, 40 metros da rodovia, para conversar com alguns trabalhadores aqui. Nós corremos lá para ajudar o motorista, que ele pediu para a gente tirar da ferra, que estava preso o volante nele, que ele pediu para nós ir lá tirar. Este outro trabalhador rural conta que chegou a ver quando uma mulher foi arremessada do ônibus. Na pancada, a hora que a mulher saiu com o vidro, o vidro saiu colado nas costas dela. E ela saiu, demorou um pouquinho, já caiu e não se mexeu mais. Uma rodovia interditada, longo congestionamento se formou nos dois lados da pista.